...e não a tapa desta pescaira, para nós, avança com algumas ideias a utilização do problema que se desatou hoje nos locais de saúde e de nós. Vamos ouvir mais opiniões, o tempo de luz. Pedro Martes, veremos para as caixas em Brasília, boa tarde. Estou sem boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde. Falando sobre o estipo em Portugal, hoje gostaria de dizer que o general, se lá de Carver, o Riau, um herói de Portugal, e o fato de estipo, quando a comunicação social, nos últimos dois ou três meses, passou horas, horas e horas a falar sobre o mundo americano, o Zé Gui. E sobre o mundo americano do Sul, em Alta Manela, o fato de estipa, o senhor. O ministro de São Paulo, vezi, duas, o senhor. O senhor, vezi, o senhor. O senhor, vezi, o senhor. O senhor, vezi, o senhor. onde já está o convidado, disse que ficou assim o convidado o convidado de noite no dia, o convidado já está no dia quando estava no dia o convidado, se nós fizemos porque não está aqui no dia, mas não está em que porque vamos ter que vir a tentar ser mais desfocados. Vamos pensar sobre o José Fernando, que é Lisboa, que é o Ministro do Estado. Peço-lhe que se ajude, por favor. Boa tarde, Camaraça. Boa tarde. Boa tarde ao Sr. Advogado e ao Sr. Piru. Eu sou o Ministro da Dormitória. Este nome foi falado pela medida da justiça. Não sei se os advogados sabem.